Música 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 Tenho cabras Tenho ovelhas Tenho bichos para criar E meus amigos Fiquem bem WTF O KILDROGA Olha boa Imagina um gajo abrir uma caixa E uma Playstation 2 E está carradíssima de Fantásticos filmes pornográficos Hahahaha Teste cá para um pouco mais filho Não Está boa Está? Estás a gravar? A câmera está a gravar, eu não estou a gravar nada Estás Estás Skin up nip em Capnajjo I've been married long time ago Where did you come from? Where did you go? Where did you come from Capnajjo? Estás Hello my friends, Retro Stu here as always And today we're gonna talk about the NES Atlantis clone I already talked about Atlantis Back in the day, maybe a month Or... I'm on my ass Passamos aqui a Feira da Lornhel Feira da Lornhel Nunca tem nada Restos parto a bocaria da feira Mas... Vamos apresentar umas coisinhas Hahahaha Better shape up Cause I need a man And my heart is settling you Shining armor From a long time ago I am the one Who will fight for your love Living together No wind No wind No wind Pô, vocês ainda estão a montar a feira A ver se um gajo começa a dormir A que eu dormi mais um bocadinho Temos que vir Mas a gente chega primeiro com os vendedores As galinhas ainda estavam a dormir Já um gajo estava a roubar-lhes o milho Então foi isso Acordei e veio o galo dar-me uma chapada Tipo, isto são horas Ou estúpido domingo Onde é que andaste de noite? Onde é que andaste de noite? Ops O João No Where's João? Ou João? Issa ali Ainda sou do tempo, tenho que dizer isto sem rir, ir comprar jogos nessa prova de união. É verdade, comprar jogos numa pateleira. Vais comprar um block notas dos Power Rangers? Não! É o Super Mario 2 e quero fazer o pre-order do 3. Estou a surpreender! Agora eu estou a destruição. A conversa é sempre a mesma. Eu chego a um sítio qualquer para comprar um jogo e eu logo João, dá-me aí dinheiro, sá chave. Sou mais do teu pai e eu. Bem, vamos mais é ali ao multibanco pescar dinheiro que eu estou fartinho e depois diz Ah, o Stuart na trasguita, pois a pessoa queres meu pai. O meu pai é uma pessoa muito fixe, está bem? Por acaso é. Você já tem cabelos brancos, já está a saber por isso. Eu também. Estou cheio de cabelos brancos. Se não tivesse um cabelo branco, já era uma miséria. Eu vou começar a pintar o cabelo para os vídeos. Rosa choque e começar a dizer disparados. Você sabia? Você sabia? Não, não sei de nada. Um gato, gostoso. Pessoal a matar, pessoal a permitir. Que foi aí? Há quem leva facadas por um euro ou por um cigarro. É um cigarro. É um cigarro. Mesmo. Está bem, está? Estou não. Na bistua está até que jogos em casa. Confia na mim. Ficha nos outro. Onde é que comeste a ver? Quatro dias na estrada. Quatro dias na estrada. Há dormir três, quatro horas para trazer um carro da Holanda na brincadeira. Estou completamente... Vamos ver se é sweet but a psycho. A little bit psycho. Nananana... Que a merda está a gravar? Podes ter muita coisa. Menos jeito para cantar. Foda-se.